o johannes pergunta tio chico a crossa está com valor de 21.100 e a cb300f nessa mesma faixa a crossa caramba é de preço sendo motos de propostas diferentes e o dobro da cilindrada qual o valor justo para crossa johannes infelizmente as concessionárias e amarras estão cobrando esses valores absurdos né valor justo para crossa na minha opinião 18 mil entendeu seria um valor justo mas é muito difícil cara muito difícil muito difícil por isso que a cb300f ela ela veio para realmente balançar com o mercado mas os concessionários eles eles estão vencendo porque tem muita gente aceitando pagar 25 26 tem trouxa aí pagando ainda sorrindo tirando onda e aí eu vi até um comentário de um inscrito a nessa semana ele dizendo assim ano que vem vocês vão ver aí um monte de cb300f com repasse de financiamento lá no lx e é verdade a gente vai ver um monte de trouxa repassando financiamento de cb300f ano que vem 2024 porque que comprou para tirar onda não tem dinheiro para manter vai ver que tem seguro porque o seguro dessa moto é caro porque vai ser uma moto visada assim vai ter manutenção tem uma moto de manutenção barata mas tem custo de manutenção tem impostos vai ter impostos tem custo de manutenção combustível mesmo ela sendo a moto econômica né é tanto na manutenção quanto no combustível de custo galera e ainda mais a prestação que tem muito trouxa pagando mais de 600 reais de prestação porque deu entrada bará baixa e a galera na loucura se submetendo a pagar 25 28 mil reais dessa moto e os concessionários estão vencendo e então era para o qual que qual a ideia a ronda quando ela botou uma moto por menos de 20 mil reais o preço público sugerido que eu quero lembrá-los o preço público sugerido ele tá incluso frete o lucro da 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 concessionária tudo todos os custos operacionais tá tudo lá no preço público sugerido gente tudo acima disso é ágil é fato gente tudo acima disso é ágil você tá pagando ágil então quando a gente coloca aqui quando a gente fala eu não pago vocês também não pago mais de 22 não pago mais de 24 é para a gente poder entender que tá concessionária quer pagar o seu ágil tá bom mas o ágil a gente só aceita até aqui e passou disso é abuso só que as pessoas são incontroláveis então era para essa moto chegar era mesmo e baixar o preço de todas as outras cross é sendo vendida a vinte e dois mil era um fato aí aí chega a ronda ronda brasil mandou bem baixou o preço e aí o que que acontece era para ir amarra baixar o preço da cross é botar 18 17 mil porque até um monte de gente comprando cb300f a 21 mil 22 e era essa ideia a fez a 250 acho que o preço para 20 21 no máximo mas não as pessoas elas são loucas elas se submetem aí todo vendedor ele fala vai aumentar mês que vem vai aumentar e no mês seguinte você vai lá ele vai dizer mês que vem vai aumentar é a mantra desses caras e aí os idiotas acreditam é o véssio sim tudo tudo que você imaginar tudo custo operacional tudo tá tudo lá no preço público sugerido tudo 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 acima disso é ágil e se o concessionário disser que é mentira não é tá quando a ronda ela vende para concessionária ela vende no valor abaixo aquele preço público sugerido já tá incluso tudo que vocês imaginarem inclusive o frete que vocês pagam é ágil e é ágil tá E aí E aí E aí e aí e aí